Calendário semanal começando pra vocês aí, calendário completo, eu até ia postar ontem, porém, esperei resolver algumas coisas aqui pra poder postar hoje pra vocês, então se liga só. Como vocês sabem, hoje chegou aqui ó, o Escolha Royale trazendo essa animação da Lamborghini que ficou muito insana, se você tem diamantes e curtiu a animação, vale a pena pegar. Amanhã no sábado aí teremos um Token Royale trazendo um novo punho quebrando gelo, que eu já falei pra vocês, e também esse emote aí ó, que é um emote bem legal, tem hora ali que ele fica de fogo, tem hora que ele fica de gelo, pelo menos eu gostei bastante, isso no Token Royale, tá? Aí teremos um evento de recarga trazendo esse emote aqui ó, que é um emote fazendo birra, ele é bem maneiro cara, pelo menos eu gostei bastante, comenta aí se você curtiu. No domingo aí, dia 31, Loja Misteriosa já confirmada, como você já sabe né, a segunda Loja Misteriosa, trazendo esses dois conjuntos como conjuntos principais, espero que tenha caixas entre outras coisas, a Loja Misteriosa veio com muito conjunto, e espero que venha essa também bem legal né, vamos esperar aí pra ver, domingão a gente descobre. Na segunda-feira aí, dia 1, ano novo, chegando e trazendo um novo passe buia, que é o choque de realidade, eu fiz um vídeo, um shorts né, mostrando ele completo, porém vou fazer um vídeo depois completo né, um vídeo longo pra vocês aí, pra você ver o passe completo né mano, ele ficou bem legal tá? E também teremos um evento de recarga com 500 diamantes, você pega essa mochila aí, que é a mochilinha do novo livro evolutivo tá? Na terça-feira, teremos um evento, que é o outro Escolha Royale né, mais um né mano, trazendo esse conjunto aí, que parece o Ruiter né, o maluco do bigode lá, enfim, vai chegar pra gente terça-feira, eu achei legal esse conjunto, vamos ver se vai valer a pena pegar. No dia 5, que vai ser na sexta-feira, teremos um Token Royale, trazendo de volta o conjunto Destruição Platinada, que é esse conjunto aí que você já conhece, ele é bem maneiro e tem essa transformação em lobo. Vai voltar pra gente dia 5, através do Token Royale. Agora, no dia 6, teremos desconto em alguns Royales tá? Teremos desconto aqui nesse Royale da Skin Lendária, beleza? Teremos aqui no Torre de Tokens, que traz o Top Criminal Penumbra, e também na N94. Pelo que eu vi do banner, serão descontos nas 4 primeiras tentativas apenas, beleza? Pelo menos é o que tá no banner lá, vamos ver se vai ser só isso mesmo. Então, se você quer tentar rodar, talvez valha a pena esperar, vai que você tem sorte aí e pega ali no primeiro giro, né mano? Já pensou? Seria bom demais, né? Comenta aí se curtiu as novidades, deixa seu like, se inscreve no canal, e logo eu volto com mais novidades pra vocês. Tamo junto!